A Mônica Bergamo, nossa colega aqui, divulgou no Jornal Folha de São Paulo que outros especialistas, além do que a gente já falou ontem, que são os ex-ministros, né, que são chefiados ali por Humberto Costa, tem também outros nomes que agora estão nessa lista. Roberto Calil Filho, que é médico de Lula, está na lista, ele que é professor também, tem outros médicos, o Miguel Zrug, o Fábio Jateni, Cláudio Lothenberg, Drauzio Varela, Lina Mara Batistela e o Davi Wippe, que tinha sido convidado, ele disse que não vai poder participar do processo de transição porque ele tem compromissos pessoais, está com questões pessoais e não pode. O que você achou dessa lista e aí até ampliando, Sakamoto, no geral, a lista geral lá da equipe de transição, a gente não teve a oportunidade ainda de falar também sobre a questão da educação, né, a reunião que teve com o Haddad, o que você tem aí de informação e análise sobre a equipe de transição? Olha, está tendo muita, são, bem, primeiro, onde mais nada, tem ótimos nomes, tem excelentes nomes fazendo parte dessa transição, saber que o Drauzio está participando, entre outros professores da USP também, que são excelentes nomes, e são nomes, na verdade, que conseguem encarar não apenas a questão técnica, mas também uma questão política, ver, ou seja, o problema como um todo. Isso aí é importante. Agora, em várias áreas, incluindo educação, a base ligada ao PT, o pessoal mais à esquerda, está sentindo falta de nomes, mais nomes ligados ao movimento social. Não adianta você citar um, dois, três, né, como o governo do mundo, que é o grupo de transição, tem feito, mas está citando, estão fazendo, estão sentindo falta, né, os apoiadores mais tradicionais de Lula, de nomes, eu não estou dizendo nomes mais à esquerda, eu estou falando mais nomes mais engajados, por exemplo, na educação, na saúde, entre outras áreas, ligados aos movimentos sociais, aos movimentos de base, né. É claro que a resposta que estão tendo é que, não, calma, esses pontos de vista vão ser representados, citam um nome aqui, um nome ali, mas a questão é o tamanho da composição e o tamanho da força, né. Isso, na verdade, também mostra uma coisa, Lula prometeu um governo, na verdade, de frente ampla, um governo de coalizão, quase que um governo de transição entre a hecatombe de Bolsonaro e uma nova realidade, né. Então, pode ser que isso já comece a se traduzir. É muito cedo ainda para falar que isso vai ser a cara dos ministérios, muita gente fala, ah, não, isso aqui é quase que uma etapa dos ministérios, os ministeriáveis estão lá dentro, tem ministeriável no grupo de transição, mas tem gente que é ministeriável que está fora, então é muito cedo para dizer, e é claro, a gente só vai saber qual cara vai tomar o governo Lula na hora que os ministérios e os secretários executivos forem apontados. Mas já começa, sim, uma chiadeira por parte da esquerda com relação à sua sub-representação nessa transição. É, vamos aguardar aí os outros nomes e como a gente já ouviu várias vezes o Lula falando, não é garantia nenhuma, né, não é porque está na equipe de transição que você também, que a pessoa vai estar lá no ministério. Pode aparecer na última hora, que nem na quadrilha do Drummond, o J. Pinto Fernandes que não estava na história e leva a mocinha embora, porque não tem certeza nenhuma, não é garantia de que os nomes que estão lá serão apontados. Agora, como você falou, é melhor, é bom também que o governo fique de olho com relação a mulheres e negros, né, se não, o Lula prometeu que não conseguiria fazer paridade, mas que chegue próximo disso, por favor, porque sem representatividade não há realidade. Tchau, tchau, tchau.